Não existe montanha e impossível de escalar Mas é preciso fé, crer no que não se vê E não há um mar intransponível pra você Basta acreditar e sua oração terá poder E você verá, o céu vai se abrir E uma nova manhã vai brilhar pra você Deixe os temores em minhas mãos Eu quero te ajudar Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela a te guiar Tirei um ombro para chorar Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo Eu vi suas lágrimas e te ouvi chorar Eu vou ficar aqui O tempo que precisar Ninguém percebeu sua solidão Mas eu quero te abraçar Te fazer sorrir Te dar uma força E você verá O céu vai se abrir O céu vai se abrir E não importa quem você é O céu vai se abrir O céu vai se abrir Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Sou seu anjo A tempestade vai passar Não temo, estou aqui O Senhor vai nos abrigar Com suas asas de amor Quando parece que não tem mais solução Não tem mais solução Não duvide do seu Deus Que erga os olhos para o céu Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela te guiar Serei um ombro para chorar Serei o seu anjo Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Chame o seu anjo Serei o seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela Serei uma estrela te guiar Serei o seu anjo Serei o seu anjo Serei o seu anjo E não importa quem você é O que importa é sua fé Se a esperança toda se for Serei o seu anjo Eu sou o seu anjo Eu vou ouvir o seu chamar Serei uma estrela te guiar Serei um ombro para chorar Sou o seu anjo Sou o seu anjo Sou o seu anjo